Louvão e adoração marcou o início da terceira edição do Terezina Ressuscita com Cristo. A concentração foi no Parque Puticabana e mesmo ainda sobre forte sol, centenas de fiéis se reuniram para a chegada do Cristo e a benção das velas. Nós queremos proclamar que Jesus ressuscitou, que venceu o pecado e a morte e que vive para sempre. Esse ano a paróquia de Santa Luzia foi a escolhida para ser a madrinha do evento. Situada no bairro Promorazo, no sul de Terezina, a comunidade vem trabalhando desde dezembro para a realização da procissão. Nossos paróquianos prontamente se disponibilizaram, todas as pastorais estão envolvidas, pelo contrário, foi uma alegria e um prazer. O arcebispo do Jacinto Brito abriu oficialmente a procissão com a benção das velas, através de um Pai Nosso com a atenção dos católicos ali presentes. Ele falou sobre o significado da Semana Santa e da festividade do domingo. Pela terceira vez está sendo levada a efeito de uma procissão, manifestação pública da fé, também como que a preencher um vazio, como que a responder a um desejo íntimo, porque do contrário não se explica esse entusiasmo, essa participação, especialmente na juventude. A procissão seguiu por um pequeno trajeto da Avenida Raul Lopes, zona leste da capital, até o estacionamento da Ponte Estaiada, reunindo fiéis de todas as idades e de todas as paróquias da capital. Representa a ressurreição de Cristo, o amor que Ele deu por nós na cruz. Você vem todo ano? Todo ano. Eu vim, trouxe meu neto, nunca tinha trazido um dos meus netos, mas hoje eu trouxe, para ele ver como é uma coisa maravilhosa, é ótimo demais, só alegria. Essa é a maneira dos católicos festejarem a Páscoa. É a maior festa cristã. Significa também o renascimento de um novo tempo e o maior feito de Deus para a humanidade. Para a centenária Graça Mota, que no dia completou 101 anos, não há momento melhor para comemorar a data. Ela vem todo ano trazida pela filha. A Semana Santa representa tudo para o nosso católico. E hoje, finalizando com a ressurreição de Jesus, representa a vida, a ressurreição, o perdão, tudo que a gente passou durante esse período de reflexão dentro da igreja, acompanhando as celebrações, as missas, né? Então, e hoje, para mim, é um grande dia que minha mãe está de aniversário. Em primeiro lugar, é a minha saúde, que eu estou com ela. Depois, é a paz. A paz da união, a união da família. No estacionamento da Ponte Estalhado, foi montado um palco para receber os fés, encerrando a procissão com missa celebrada pelo arcebispo Dom Jacinto. A paz da união da família.